E tem uma outra coisa, a Apple, que você também gosta, ela foi a primeira empresa migrada do mercado de tecnologia para o mercado de luxo. Só para você ter uma noção, ela detém 16% do mercado de telefone celular. A Samsung, ela detém 60 eblal e a diferença está com os demais que participam. Só que a Apple tem 87% do lucro do mercado inteiro, tendo 16% de participação. Eu não sabia disso aí dessas contas não. Louco, né? Louco. Só que é o seguinte, cara, uma coisa é você ter uma loja de carro, outra coisa é você ter uma loja de carro de luxo. Sim. Que momento você viu o mercado de luxo como sendo uma oportunidade? Como é que você bigrou? Porque provavelmente com 100 pautas não teve grana para já começar com carro de luxo, ou teve? Não, não, na verdade é assim, é o que eu costumo dizer, não é questão de ter carro de luxo. Então vamos lá, se você tem uma loja que não é carro de luxo, igual eu tinha antes, mas você faz um negócio diferencial, um negócio diferente, você vai se destacar. Então, pô, quando eu fui montar minha primeira loja, eu não tinha grana. Eu fui lá na Center Norte, eu queria uma promoção de um piso aí, mas eu fiz um negócio bonitinho, bem montadinho, com o que eu tinha de grana na época. Então, tipo assim, eu posso gastar isso aqui. Eu fui e fiz um negócio bem montado. Antigamente, loja de carros era tudo espelunca. Você pode pegar, pô, era estacionamento, jogava os carros lá, era, meu, não tinha, não era coberto. Então assim, era espelunca. E eu mudei isso aí, eu falei, meu, eu vou montar uma loja de carros popular, vou fazer um negócio, ajeitar de negócio bonitinho. Quando eu quis fazer a Tecar que eu tenho hoje, na verdade, que eu já reformei ela mais uma vez. Eu, pô, eu fui ver porcelanato de um por um pra colocar, lustre. Então os caras falaram, pô, esse cara é louco, era loucura. O que eu fiz em 2016 não existia. Um amigo meu falou, pô, mas se eu ia montar um buffet, eu ia montar uma loja de carros. Entendeu? Então, tipo assim, eu falei, não, pô, na minha cabeça eu já imaginei um negócio top, diferenciado. E aí, por exemplo, as roupas. Eu ia nas concessionárias Mercedes, BMW, eu via todo mundo alinhado. Aí você chegava lá na minha loja, na loja dos meus amigos, era meio padrão. Todo mundo dava de polo, calça jeans, Nike Shocks e Nextel pra fora. Aí um dia o cara falou pra mim, pô, por que vocês andam tudo assim? Eu fiquei bravo com o cara na hora. Depois eu fui perceber. Falei, pô, vou lá na Mercedes, todo mundo... E você já andava? Não, não, não andava, não, não andava. Eu andava igual todo mundo, polo, mesma coisa. Hoje eles, eu falo pros lojistas, hoje os lojistas fazem aquelas camisas, manga curta, branca, cagola, laranja e a manga laranja e o bolso laranja. É horrível aquilo, cara, horrível, horrível, horrível. E eles fazem isso aí, ah, outro faz branco, preto, com verde, com verde, verde. Meu, é tipo, é muito feio. Não tem necessidade, entendeu? E aí o que acontece? Aí eu falei, pô, meu, aí quando eu fui montar a Tecara, eu montei uma loja... Falei, vou montar uma loja coisa a mais, vou montar uma loja top. E aí eu conto, até que eu gastei tanto dinheiro nessa loja que eu fiquei sem grana e tive que vender o apartamento que eu morava pra comprar carro. Caraca! É, eu me empolguei demais, fiz uma loja linda e aí eu... Mas aí vocês vão entender que tudo foi um processo, como uma coisa chama a outra. Eu tava na minha loja lá, que eu tinha a Tecara Veículos, que é de carro... Já tava meio misturado, carro popular com os importadinhos. Como é que você falou, até como é que foi, pô, como é que eu cheguei no importado? Eu comecei a ganhar um dinheiro, comecei a crescer meu capital, fui no banco, peguei uma linha de crédito também e como a loja que eu trabalhava de vendedor mexia com carro de luxo, eu sabia mexer. Então o que eu fiz? Eu comecei a trabalhar com os populares e depois fui migrando pros importados e foi ficando meio a meio e o lucro do importado é maior até que o importado foi e dominou. Dominou, eu parei de mexer com os nacionais e agora eu voltei, essa semana eu fiz os stories que eu voltei pros nacionais, depois eu vou falar porquê. E aí o que acontece? Eu, quando eu tava nessa loja aí, anterior, a Tecara Veículos, eu fui assaltado lá, né? Não sei se você sabe dessa história. Eu não sei. Então eu tava lá, eu tava bem pra caramba, eu já tinha, minha vida tava tranquila, não tinha, falei, meu, é isso aqui, eu ganho meu X por mês, eu já não tenho mais pra onde crescer, eu já tava confortável com aquilo. É isso aqui, minha vida é isso. E aí entraram, num sábado entrou três pessoas armadas lá e roubaram dois carros da minha loja. E eu tinha seguro, mas foi um negócio, colocou o revólver na cabeça da minha mãe, dos meus vendedores. Foi um negócio que traumatizou. Não, não tava, traumatizou. E aí eu falei, cara, não posso ficar mais aqui, não posso ficar mais aqui. Não dá pra ficar mais aqui onde eu fui assaltado. Era uma, como eu comecei minha vida lá, era uma ruazinha residencial e eu ampliei, então era um lugar meio que fácil, vai, pra eles chegarem lá e roubarem, porque não tinha, não tinha ninguém, era um negócio, era um lugar bem vazio. E aí foi quando eu fui montar a Tecar, que vocês conhecem hoje. E aí, antes que eu reformei ela, um pouquinho antes de vocês conhecerem. E aí eu falei, pô, vou montar uma loja que não tem, não existe, cara. Vou montar uma loja, o máximo que eu consegui, é, é, da minha grana luxuosa. E aí eu achei um ponto, todo dividido, falei, esse aqui é o lugar. Aí coloquei porcelanato, lustre, espelho. Aí eu deixei a loja linda, 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 deixei a loja linda. E aí foi quando eu fiquei sem grana, que eu, pô, me empolguei. Cheguei, tinha acabado de casar, cheguei pra minha esposa e falei, ó, não tem que vender um apartamento e morar de aluguel, porque eu preciso pôr carro. Imagina a cara dela. Não, não, mas ela falou, beleza, mas, meu, fiquei, meu, fiquei em choque. Eu fiquei com medo. Vendei um apartamento, fui morar de aluguel, comprei tudo de carro. E aí minha loja ficou conhecida no bairro como a loja do lustre. Nossa, olha a loja do lustre, olha a loja do lustre. E aí nisso, eu tô próximo ao Corinthians ali, o clube do Corinthians. Nisso, o primeiro jogador que foi lá foi o Jô. Comprou um carro comigo. E eu já atendi ele com o meu jeito carismático, já atendi tudo. E, pô, ele gostou, virou meu amigo, indicou outro jogador. Indicou o Felipe Baço, que indicou o Arana, que foi indicando outro e começou os jogadores. Foi aí que eu falei, pô, acho que eu vou fazer uma internet, vou fazer um Instagram, vou começar a fazer essa resenha. Até então não tinha. E aí foi quando eu fiz o Instagram e comecei a falar, ó, tô aqui com o Jô, não sei o que lá, blá, blá, blá. E comecei a fazer vídeos, o negócio começou a crescer. Aí contei minha história na internet, o negócio começou a crescer, crescer. Então virou uma loja luxuosa, com um cara que andava bem vestido, porém falava a mesma língua de todo mundo. Um cara simples. Então, pô, esse cara aí é o dono dessa lojona aí, meu? Esse cara que tá falando com a gente, esse cara é gente boa. Porque normalmente quando você vê uma loja, uma lojona você não sabe nem quem é o dono. Você nem sabe quem que é o dono. Então a minha loja tinha cara. Pô, esse cara, então o pessoal foi se identificando e foi crescendo. E aí